Bem alarmante, né? Porque, principalmente, quando a gente fala sobre saúde mental. E se você ficou ansioso aí, quer tirar dúvidas, mande mensagem pra gente, 998780997, ou se você acha que tá ansioso, né? Na coluna... Eita, perdão. Tamei um cafezinho aqui. Na coluna clínica da cidade de hoje, o médico Emanuel Ribeiro comenta sobre o tema. Doutor Emanuel, bom dia. O que provoca, então, essa ansiedade? Como prevenir? Bom dia, gente. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Bom dia, Renata, Marislava. Mas, Flávio, ótimo tema, ansiedade, super relevante, principalmente agora, após a pandemia, né? Muitas pessoas ficaram em confinamento, muitas pessoas perderam sua estabilidade de emprego. Então, tudo isso são fatores que contam muito e fazem com que as pessoas deflaguem mais quadros ansiosos. E isso é um tema muito importante que a gente tem que ter muita atenção, porque a ansiedade é a porta de entrada para outros transtornos mentais. Então, realmente, todos esses fatores sociais, socioeconômicos, levaram a essa pandemia da ansiedade, que é uma pandemia que está andando junto aí com a pandemia da Covid. Ô, doutor Emanuel, e quais são, assim, os primeiros sinais de que a pessoa pode estar desenvolvendo um quadro de ansiedade, né? A gente viu ali na pandemia, citando um exemplo, né? Primeiro, a gente não sabia o que estava acontecendo, depois o medo de pegar a doença. Quando pegava a doença, com medo de não resistir, né? Porque era tanta informação ali. Depois, todo mundo isolado, né? O que a gente pode perceber que aquela ansiedade... Porque, por exemplo, a gente tem uma ansiedade, mesmo a gente fazendo há muito tempo o programa, mas a gente tem uma ansiedadezinha quando dá o primeiro bom dia, que isso é normal, né? Quando a gente dá o start de uma atividade. Mas quando a gente perceber que aquilo ali não é normal. Isso aí. A ansiedade é normal, né? Como você falou, mesmo com toda a sua bagagem, né? No jornalismo, antes de começar o programa, bate aquela ansiedade, né? Aquela expectativa de tudo dar certo. Isso é normal. Porém, quando a pessoa desenvolve quadros ansiosos por tudo, e isso passa a atrapalhar a sua qualidade de vida, a sua capacidade laboral, ou seja, a sua capacidade de trabalhar, isso já é um primeiro alerta pra gente ter cuidado e procurar ajuda, né? Então, alguns sinais são típicos. Taque cardíaco, coração acelera com muita facilidade. A pessoa fica suando frio, né? Se preocupa em excesso com todas as situações ali, sejam situações do âmbito social ou do âmbito do trabalho. A insegurança em excesso são sinais bem típicos de pessoas ansiosas. Então, isso já é um momento de procurar um tratamento. E quando eu me refiro ao tratamento, você tem que procurar um tratamento com um médico, né? Capacitado pra que tenha aquele diagnóstico inicial e possa te ajudar. Quando a gente se refere a tratamento, não necessariamente é com medicação. Existem vários recursos que podem ajudar esses quadros iniciais e evitar, né, um quadro ansioso mais grave. Como é que se evitaria, doutor Emanuel, um quadro de ansiedade? Porque, às vezes, a gente tem algo que realmente a gente vai fazer. Por exemplo, ai meu Deus, eu vou ter que sair de casa pra me deslocar por um período chuvoso. Eu tenho um compromisso, eu vou me deslocar de casa. Então, você já começa a se preocupar porque tá chovendo, pode ser que tenha alguma intercorrência e tal. E tenha aquela ansiedade de coisas que simplesmente podem nem acontecer. Uma preocupação de futuro. Como é que a gente trabalha isso pra tentar, peraí, conta até 10, calma, vai dar tudo certo. Isso. Existem medidas não medicamentosas, né, as que a gente se refere. Que aí, o próprio exercício físico, ele é um ótimo aliado pra pessoas mais ansiosas. Porque durante o exercício físico, você libera substâncias no seu corpo, né, que reduzem os quadros ansiosos, como a endofina, a serotonina. São dois neurotransmissores muito importantes que estão envolvidos ali nesses quadros depressivos e ansiosos. Outra coisa importante é a meditação. Yoga, né, são técnicas de relaxamento que podem ajudar muito no controle do estresse. e desligar a pessoa desse, né, âmbito social tão agitado que a gente vive hoje. Ô, doutor, a gente tem um filho que é o Raí, que ele é bem ansioso, né. Eu acho que as crianças, elas têm esse problema maior. Pra você ter ideia, ontem eu ia buscar ele pra uma atividade e eu disse à professora do reforço, não avise a ele que eu vou, só diga que eu vou na hora. Porque se avisasse, poderia atrapalhar ele no reforço escolar que ele estava vendo. Pela sua experiência, as crianças de hoje e adolescentes, elas estão sofrendo mais com esse problema ou não? Com certeza, Mário. A gente tem percebido mudança de comportamento, né, das crianças muito drásticas, assim, principalmente na última década, né, onde o acesso à internet deixou as crianças mais privadas na liberdade. A gente vê as crianças mais em apartamento, as crianças brincando de uma forma mais digital hoje, né, não tem mais aqueles encontros presenciais que a gente tinha antigamente. A própria instabilidade na segurança também, né, faz com que os pais se preocupem em excesso em relação a essa segurança mesmo das crianças. E a gente passou a viver de uma forma mais restrita. Então, isso aí também tem um fator que contribui pra esses quadros ansiosos, né. A supercobrança também das crianças, a inglês, né, no caso das meninas, balé, sai do balé, vai pra natação, vai pro reforço. É uma carga muito pesada de estudos também. Tudo isso acaba contribuindo pra esses quadros ansiosos. Então, é importante ter o lazer. A hora do lazer é muito importante, né, é a hora que a pessoa se desliga ali, principalmente as crianças que estão em formação, né, formação de personalidade, formação do seu caráter mesmo, né. Então, é importante que eles tenham também um momento de relaxamento. Isso é uma coisa muito importante, a gente saber dosar, sabe, e não cobrar tanto. Essa cobrança, ela pode também afetar aos pais, né, porque a gente acaba, sei lá, ficando às vezes mais ansioso. Você vai pra uma competição, eu falo porque os meus jogam muito futebol, né, vim jogando em vários campeonatos. E às vezes a gente vai com expectativa, quando a gente chega lá, o menino joga bem, aí... Será que essa ansiedade, ela tá sendo compartilhada, digamos assim? Acaba sendo de uma certa forma, né, porque a criança também gera uma expectativa da cobrança, do resultado, né, meu pai tá me olhando, minha mãe tá me olhando. Isso não é um problema só que acontece com vocês, mas com todo pai, né. O pai quer sempre o melhor pro filho. Mas o importante é o apoio, a presença, né, tá ali do lado, e a criança, ela sentir que você realmente tá ali pra ajudar, pra apoiá-lo, independente do resultado. Então, uma conversa prévia, antes de qualquer competição, antes de qualquer resultado que a gente cobra a criança, é importante a gente explicar que a gente tá ali pra apoiar. Independente do resultado, ele vai ser um campeão, ele vai ser um vencedor. Isso também ajuda muito a criar o caráter da criança, né, e saber perder. Isso é um problema muito grande também, que a gente não sabe, né. Então, a capacidade de resiliência, ela é construída a partir desses momentos também. Mostrar a importância da vitória e da derrota eventual. Algum alimento influencia nessa questão da ansiedade? Por exemplo, às vezes você tá num estresse, aí eu preciso tomar café, tem gente que diz, eu tenho que fumar um cigarro, né, e vai fumar pra dar uma aliviada na tensão, que é altamente complicado do ponto de vista da saúde. Mas algum alimento, ele pode ajudar a relaxar, ou ele pode piorar essa situação da ansiedade? Com certeza, Flávio. Aí eu falo que a minha área de atuação, né, a dieta, ela é super importante pra acalmar esses quadros ansiosos e até prevenir também a evolução dos quadros. Existem três alimentos que ajudam bastante. Banana. A banana, ela é rica em triptofano, que é um precursor do 5-HTP, que é o combustível inicial pra a formação de um neurotransmissor, ou seja, de um sinalizador pro cérebro pra controlar a ansiedade, que é a serotonina. Então, banana ajuda muito com os quadros ansiosos, tá? Outra coisa importante é a aveia. A aveia é um alimento muito bom, que também causa um bem-estar pra pessoas mais ansiosas. Outra coisa importante também que pode ajudar é a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é rica em selênio, que também é um mineral que pode ajudar também nos quadros ansiosos. Então, a alimentação também é a base. Uma das abordagens do tratamento da ansiedade é você cuidar da alimentação, modular o intestino, porque é no intestino onde a gente produz neurotransmissores chamados serotonina que passam a sensação de bem-estar e tratam de forma direta essa questão da ansiedade. Então, esses três alimentos são bem importantes. Muito bem. Obrigada, doutor Emanuel. Até semana que vem. Gente, foi um prazer. Fiquei com Deus, viu? Amém. Um abraço. Esse foi o doutor Emanuel Ribeiro na coluna.